Tempo de Covid, né? Rolezinho que ninguém costuma fazer aqui em São Paulo. A estradinha que sai de Itu e vai até Cabreúvo. A gente fez ao contrário, saímos de Vindiaíco, entramos por Cabreúvo e viemos pra cá. Rolezinho bacana e fomos ver um lugar que a gente, cara, eu nunca tinha ido. Se liga aí, ah, o Léo tá ali, ó. Fui eu e o Léo nesse rolezinho aí. Ah, um rolezinho bacana pra gente poder dar aquela desestressadinha, né? Beleza? Se liga aí. Um gajo sem destino, empreenderé. As luces me señalam por onde irei. Iré por aqui, iré por acá. Iré por acá. Eu passei aqui um monte de vezes, mas nunca entrei nesse trem. Oi? Nunca entrei nesse trem aqui. Aqui, ó. Falar pra você que dá um pouco de medo esse trem aqui. Tem umas macumas, né? Tem umas ofertas aí, ó. É. Tem que arragar. Acho que rezava até missa aqui, ó. Porque tem um... Ah, esse é de fazer sacrifício, cara. Sacrifício humano. Não tô com medo, não. Só tô respeitando. Né, Léo? É. Vou pular um nego aqui. Se pular um cara aqui falando qualquer merda, velho. Vai ver eu voando aqui. Loco Membership. O que a gente tá fazendo? Criando um sistema de Membership pra gente. Vocês ajudam a gente e a gente ajuda vocês. O que a gente fez? Fizemos três níveis de Loco Membership. No primeiro deles, você é um apoiador, suporta, né? Que você já vai ter acesso aos vídeos exclusivos, às lives exclusivas, a van Premiere de vídeo. Segundo nível, Loco Raider. O que é o Loco Raider? O Loco Raider, além de tudo que o suporter vai ter, ele ainda vai ter acesso a um grupo exclusivo, desconto nos produtos Los Condes também. Vai ter um desconto especial em todos os nossos Los Condes. E Los Condes, o Loco, o cara que é louco, né? O Loco, velho. Além de tudo isso que a gente já falou, ainda vai ter desconto em produto especial dos Los Condes, produtos exclusivos Los Condes pros Loco. Então vai ter camiseta exclusiva, boné exclusivo, tudo com preço diferenciado também. E além disso, vai ter acesso a um monte de empresa que está sendo colaboradora nossa. Então você vai ter acesso a descontos tipo na Wings Custom, no Pavilhão Custom, no Sorocaba HD, na MC Alforges, no Manzato Motos. É uma outra empresa que a gente está fechando em Campinas, ainda não posso falar, mas provavelmente a gente fecha em Campinas. Já estão procurando parceiro também nas outras regiões do Brasil, Rio de Janeiro, Curitiba, Floripa, tudo pra poder oferecer pra vocês um monte de coisa. Então quer dizer, pode não ter agora na tua região, mas vai chegar, entendeu? Porque a gente está chegando e você que é de alguma região e quer entrar, entra também, que vale a pena. Beleza? Cuidado aqui, ó. Acho que tem um mirante aqui. Caraca. Nossa, velho. Nunca vim aqui. Olha isso. Puta visual, cara. Que bacana. Cadê as motos? Essa é a Deluxe. Se liga. Essa Deluxe aí pode ser sua, cara. Né, Junão? Pode ser, cara. A gente vai rifar ela. Está aí a bichona aí no fundo. Nós vamos rifar ela. Vão ser mil números. O valor de cada número vai ser 80 reais. Então você pode comprar quantos números quiser, né, Junão? Então é o seguinte. A gente vai deixar claro mais uma vez pra vocês entenderem. O amigo nosso cedeu a moto pra venda. Ele ia vender a moto. Então o que a gente fez? Pegamos a moto dele. Vamos rifar. Vamos pagar a moto dele. O que sobrar de dinheiro vai pra conta do Junão. Que a gente está fazendo uma arrecadação pro Junão. A gente tem que tentar de tudo. Não pode perder esperança. E vamos em frente, né, Junão? Temos que... Meu, tudo que for possível e que tiver alcance da gente, a gente vai fazer. Então vocês podem ajudar a gente. Na verdade, ajudar o Junão. Comprando a rifa dessa Deluxe. A gente vai sortear mil números. Nós vamos fazer uma live. E nessa live nós vamos fazer o sorteio ao vivo. Cara, vamos mostrar tudo pra todo mundo ver que estão todos os nomes lá. Que está tudo lá. E a gente vai fazer o sorteio ao vivo. Tá aí. Vamos lá. Vamos ajudar o Junão. Você ajudando o Junão, de repente você sai de Deluxe, né, Junão? Beleza? Tô em bochão. Olha o tanto que sobe, cara. Você nem percebe. É mesmo. Ó. Saímos pra dar uma voltinha. Galera, só a Deluxe também, ó. Aonde? Marca ali. Olha a trilha ali, né? A trilha. Vai pra dentro do Matão ali, ó. Sem querer... Achamos um... Olha o som. Silêncio, né? Um colchão aqui. Quando... Quando as coisas voltaram na nossa que a gente podia fazer. Vim aqui mesmo. Fazer umas coisinhas aqui, ó. Fazer um lanchinho aqui e ficar só curtindo o visual. Então, mas quem será que tá uma conta aqui? Prefeitura. Então, tá inscrito lá secretário, você viu lá que inaugurou isso aqui, né? Os caras adoram pôr o nome que inaugura, mas pra manter vazio hoje, dia de semana, né? Oba! Vou pôr esse vídeo hoje no canal. Rolêzinho sem querer. O Léo e eu aqui saímos pra dar um rolê. Sem compromisso. Né, Léo? De boa. Só pra relaxar. Só pra dar uma desestressada, porque não tá fácil, né? Aí acabou que... Achamos. Cara, a gente passa aqui um milhão de vezes. Eu nunca tive curiosidade de parar. Um monte de gente vai falar, pô, como é que vocês nunca parei? E aí subimos aqui, achamos essa trilha aqui do além. Legal. Gaviãozão só de olho nas motos pra gente. Fica aqueles elementos ali embaixo. Mó paz aqui, gente. Legal, né? Olha a sujeira que a galera vai ver. Então, isso que eu falo, pô, vocês que vêm aqui, a gente tá encontrando aqui agora. Tem que ter caixa de remédio. Não, latinha de cerveja. Pô, cara, você vem aqui no visual, acha legal pra caramba. Vem aqui no lugar e vai fazer sujeira, velho. Olha isso, cara. O cara deixa uma massa de cigarro, latinha de cerveja, caixa de remédio. Porra, velho. Pô, você gosta do lugar, meu? Respeita o lugar, cuida. Porque é pra você mesmo, né, Léo? É pros caras mesmo, velho. Seu cara vem aqui e destrói tudo. Agora nós vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo, vê lá de baixo, ó. Tá preguiça. Vamos à escadaria zona e subimos aqui. Eita, que tá divertido esse trem. Você quer que eu vou na frente pra escorar o C? Com essa bota aqui, cara. Hã? É quixo, ó. Então, é pra trilha. Inca, né? Os incas eram quixo, né? Ah, é verdade. Os caras construíram uma chupite com uma bota dessa aqui. Ai, ai, eu vou na frente porque daí eu escoro o Léo. Aí se eu cair, eu tô meio que... Olha, velho. Eu não tô... Eu só tô usando de apoio. E eu tô de luva pra não ter problema. Ah, velho. Fala sério, né, cara? Vocês vêm aqui e zoam todo o barraco. Em vez de aproveitar... Olha aí, meu. Deixa... Ah, meu. Larga a mão de ser porco, gente. Porra. Vocês gostam de vir num lugar pra curtir e arrebenta tudo e deixa tudo arrebentado. Já não basta que... Aí falar é o governo não faz nada. Mas você não faz também, seu porco. E fralda, velho. E fralda? Puta bando de porco, cara. Vocês são porco. Traz um saquinho de lixo. Coloca o lixo que você faz no saquinho e leva embora. Aí joga numa lixeira. É que aqui nenhum dos dois cuida. Nem tu. Nem tu, nem Cabril. Um empurra pro outro, né? É, empurra pro outro. Divisa de um, diz que é ali. Divisa de outro. Não, para que é mais pra lá. E fica a briga. Nem energia vem. Olha, né? Ali do lado tem um banheiro. Desceram. Olha, ó. Largaram tudo. Apodreceu tudo. Deixa aí, ó. Deixa o quebrou santa. Aí larga tudo. Quebra santa aí, ó. Coisa feia. É, mandona tudo. Tá louco. Partiu? Vamos. O Léo vai com musiquinha. Eu gosto de ouvir o barulho da moto mesmo. E o do vento dentro do capacete. Vambora. Colezinho, só pra descontrair. Pô no canal. Canal. Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Tchau